Fala galera, hoje nós vamos fazer o modo torre aqui com o monstro do pântano, e aí depois talvez eu faça também da supergirl, carlequina, e do aquami, beleza? Vamos logo, monstro do pântano não é aquilo tudo, não é um personagem que eu diria que é bom, mas, mas bastante gente pediu até então, vamos lá, cara eu acho, sei lá, eu acho monstro do pântano muito lerdo, não sei tipo, os golpes do monstro do pântano devem ser muito lerdo, sabe, tipo esse ai que eu acabei de dar, é um dos mais rápidos que ele tem, esse combo aqui é legal, vamo lá, tipo o cara, sei lá, mano, ele é muito lerdo, olha ele andando, ó, beleza, deixa eu ativar o trait dele, não é muito, não é o que eu diria aqui, é bom, galera, galera, não espera nada de rápido no Brainiac, tá, que sim, eu já gravei o monstro do pântano, acho que 3 vezes, e 3 vezes eu morri pro Brainiac, umas 5 vezes, daí eu falei, não, tá muito feio isso aqui, deixa ele bater um pouco pra mostrar o especial, bora, isso ai, beleza, especial bem massa dele, finalzinho dele ai também é da hora, beleza, vamo lá, galera, ouvir o diálogo dos dois ai, ALEC HALM, ALEC HALM, AUS HUMO, ALEC HALM, Ok, acho que é uma personagem forte mais lerdo, tipo aquele agarrão ali dele dá muito dano. Só que tem que acertar. E esse é o maior problema. Cara, como é que eu faço isso? Ah, tá. Beleza, vamos lá. Vamos terminar com o especial, né? Beleza. Quebra a coluna. Beleza. Monstro do pântano venceu. Beleza, um torso do brain muito bom. Vamos lá. Galera, no brain aqui, não sei. Peraí. Balas só não bastam. Vamos mudar para balas explosivas. Isso seria inconveniente. Começou. Beleza. Tipo, velho, no brain aqui eu já desisti de gravar com o monstro do pântano, tá? Então, não importa quantas vezes eu morro para ele, eu vou postar. Esse combo dele é um dos melhorzinhos. Porque ele vai rápido até. Ele pega bem longe. Você colhe o que planta. Olha que agora eu consegui configurar o bagulho de vídeo para uma hora ao máximo, então. Deu o seu melhor. Beleza. Deu o seu melhor. Deu o seu melhor. E a do seu melhor. Pô cara, calma aí. Beleza. Então agora, já matamos 3 com o especial Beleza, novo equipamento Opa, Monstro do Pantano Só melhora o que eu já tenho, pode equipar Beleza Nos reencontramos, espantável Eu me lembro de te envenenar e fugir Agora estou preparado Começou Eu me lembro de te envenenar e fugir Espantável e covarde né Envenenou o cara e fugiu, é sacanagem Como é galera, eu lembro que tinha um combo massa dele Quero ter que ir rapidinho Esse Você colhe o que planta Você colhe o que planta Ai Beleza Será que o combo especial está Eu acho que sim Mas Tem Boa linha Tá bom Tá bom Vou mostrar ele ganhando O Clash Boa noite Espantável Tenha Bom Fuso Ai Beleza Só Finalizar Agora E E Do Monstro Do Venceu Ô O OUGH Como que é O O Dow Minha Vamos lá galera, agora o Brainer aqui, eu acho que vai demorar para passar dele, mas não aguento mais jogar com o moço do planta Vamos ouvir ele Nós dois temos pele verde, Brainer Uma coincidência, nada mais Para o seu azar Começou Para o seu azar Eu já tomei um dano colossal ali George Lay Defendeu Beleza Derrobo ali no chão Morre Nossa na nu Beleza Quase acertou Hum Tá Sua dor não causa prazer Sua dor não causa prazer Tomar a cabeça Cara, olha o dano que ele já me deu velho Acho que morreu Ah, morreu Galera, foi esse o vídeo, muito obrigado por terem assistido, se vocês gostaram não esqueça de se inscrever no canal e da like no vídeo Então é isso galera Então é isso galera Valeu E fique com o final do botão do planta agora É nóis Muitos ao longo da história, subestimaram o cliente Assim, Braemian Não era diferente do Superman ou do Batman Eles achavam que podiam melhorar a natureza Todos estavam errados A terra pertenceu ao verde por eras antes de os animais evoluírem Agora, as árvores e plantas lembrarão esses animais sobre o planeta em que vivem Quando a próxima crise vier, a natureza saberá se proteger Eu defendo o verde Apenas o verde